1, 2, 3, boa, 4, 1, 5, vai, pipinha, boa, mais um homem que não vai acabar, você vai na cara dela, hein, 3, 4, mais alto 5, 6, 8, 7, 8 Androide 2, toda floridinha, que olha até, acho que você é mocinha 7, 2, 7, 1, rapaz 9, 11, 10, 11, não mexe, Vivi, olha a bunda lá atrás 1, 2, 3, 4, 7, 7 8, 9, 10, não mexe, 15, 11, calma, 13 1, 2, assim, 15, 100 Vamos lá. 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 Vamos lá.